os pulsares pulsares são estrelas de neutrões muito pequenas e muito densas os pulsares podem apresentar um campo gravitacional até mil milhões de vezes maior que o campo gravitacional terrestre eles provavelmente são os restos de estrelas que entraram em colapso, fenômeno também conhecido como supernova foram observados pela primeira vez pela astrônoma Jusceline Bell Burnell a medida que uma estrela vai perdendo energia, sua matéria é comprimida em direção ao seu centro, ficando cada vez mais densa quanto mais a matéria da estrela se move em direção ao seu centro, mais rapidamente ela gira qualquer estrela possui um campo magnético que em geral é fraco, mas quando o núcleo de uma estrela é comprimido até se tornar uma estrela de neutrões, o seu campo magnético também sofre compressão com isso as linhas de campo magnético ficam mais densas, dessa forma torna o campo magnético muito intenso esse forte campo junto com a alta velocidade de rotação passa a produzir fortes correntes elétricas na superfície da estrela de neutrões os prótons e elétrons ligados de maneira fraca à superfície dessas estrelas são impulsionados para fora e fluem pelas linhas do campo magnético, até aos polos norte e sul da estrela o eixo eletromagnético da estrela de neutrões não necessita estar alinhado com o eixo de rotação quando isso acontece, temos o pulsar essas estrelas possuem duas fontes de radiação eletromagnética a primeira é a radiação sincrotron que não é térmica ela é emitida por partículas presas ao campo magnético dessas estrelas a segunda é a radiação térmica que é composta por raios x, radiação óptica, etc. essa radiação ocorre devido ao choque de partículas com a superfície junto aos polos dessas estrelas com o desalinhamento entre o eixo magnético e o de rotação a estrela emite uma enorme quantidade de radiação pelos polos, que varre diferentes direções no espaço sendo assim só podemos detectar as estrelas de neutrões quando o nosso planeta está na direção da radiação emitida pela estrela essa radiação recebe o nome de pulso, pois vem até nós como uma série de pulsos eletromagnéticos o pulsar emite um fluxo de energia constante essa energia é concentrada em um fluxo de partículas eletromagnéticas quando a estrela gira, o feixe de energia é espalhado no espaço como o feixe de luz de um farol somente quando o feixe incide sobre a terra é que podemos detectar os pulsares através de radiotelescópios a luz emitida pelos pulsares no espectro visível é tão pequena que não é possível observá-la a olho nu somente os radiotelescópios podem detectar a forte energia que eles emitem Música 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 O primeiro pulsar foi descoberto acidentalmente em 1967 por Jusceline Bell e Antony Eluís. Eles estavam estudando fontes conhecidas de emissões de rádio com um grande radiotelescópio na Universidade de Cambridge quando detectaram explosões periódicas de ruído de rádio, aparentemente se originando de uma dessas fontes. No início, a regularidade dos pulsos levou os cientistas a especularem que poderiam ser sinais de vida extraterrestre, porém, como foram descobertas mais fontes similares, uma explicação para esse comportamento ficou mais clara. A descoberta desse pulsar, e mais três outros em Cambridge, foi logo seguida por mais descobertas em outros observatórios no mundo. Todos os novos objetos se comportavam da mesma forma, emitindo pulsos curtos de ruído em um período específico, que permaneciam constantes para cada pulsar. O primeiro deles, chamado mais tarde de PSR 1919-21 por causa de sua localização no céu, emitia um pulso a cada 1,33 segundos, e os outros tinham períodos de assinatura nas vizinhanças de um a alguns segundos. Mais recentemente, foram descobertos pulsares que emitem até mil pulsos por segundo. Desde 1967, mais de mil pulsares foram descobertos e catalogados, estimando-se atualmente que a nossa galáxia, a Via Láctea, contenha talvez até um milhão deles. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri